Eu, do Mayakovsky, nas calçadas pisadas de minha alma passadas de loucos estalam calcâneos de frases ásperas, onde forcas esganam cidades, em nós de nuvens coagulam pescoços de torres oblíquas só, soluçando eu avanço por vias que se encruzilham à vista de crucifixos polícias. Sou Goia, órbita as covas, cavou-me o inimigo, revou-o de corvos na gola de espólios. Sou guerra, sou grito de angústia, burgos em fogo no guante nevado dos anos 40. Sou garra da fome, sou gorja de mulher gacoteada, cadáver badalo dobrando numa praça calva. Sou goia, galas da vingança. Devolvo ao oeste de um golpe as cinzas ingratas do hóspede. E gravo no céu da memória estrelas fixas como cravos. Sou goia. Uma vez mais, uma vez mais, sou para você uma estrela. Ai do marujo que tomar o ângulo errado de marear por uma estrela. Ele se despedaçará nas rochas, nos bancos sob o mar. Ai de você por tomar o ângulo errado de amar comigo. Você vai se despedaçar nas rochas e as rochas vão de rir por fim como você riu de mim. Canção para a guitarra Eu estou nas palavras, tão morbidamente, mudo, minhas sentenças são máscaras. E falo a vós todos, falo fábulas, porque assim me foi designado. A razão não a entendo. Porque há tempos tudo se foi no escuro, porque tudo é igual. Quer eu saiba ou não saiba, porque só há tédio em toda parte. Porque a fábula é de esmeralda, onde tudo é outro. Porque há esta avidez dos borrifos do prazer. Porque a difícil existência para todos tem um só desenlace. Porque em suma, para que este inferno? Porque para todos há um só fim. E me rompe este riso do destino de todos e de mim. Abro as veias. Irreprimível, irrecuperável, a vida vaza. Ponham embaixo vasos e vasilhas. Todas as vasilhas serão rasas, parcos os vasos. Pelas bordas, a margem, para os veios negros da terra vazia. No tris da vida, irrecuperável, irreprimível, vaza a poesia. Todas as vasilhas e o outro. Obrigado.